Uma carrocinha de cachorro quente, espia só o vendedor. Olha pro lado, olha pro outro, disfarça, não vem ninguém, alá, ele tá enfiando a mão dentro da calça, aquela mão que segura o cachorro quente, alá, ele tá coçando o cu com a mão, moça, ô moça! Nome, Clarice, altura, um metro e oitenta, esguia, magérrima, olhos de esfinge, pés pequenininhos, mas tem uma tronha! O elefante pergunta pra vaquinha, a colombina pergunta pro perro, a enfermeira pergunta pro difunto, e todo mundo começa a perguntar, Calma, você deve ter tomado alguma coisa, relaxa, respira fundo, isso, agora me fala, qual o seu nome? Cuceta! O nome da tua mãe? Cuceta! De onde você vem? Cuceta! O que é que você quer? Cuceta! Desculpa esse meu jeito, meio desesperado, de dizer as coisas, mas o problema é que nesse momento, nesse exato momento, Um marimbondo, tá dentro da minha calça, e tá picando a minha bunda! Eu bem que fiz tudo pra ser o que mamãe queria, mas o tempo foi passando, o tempo foi passando, e tudo foi ficando meio escalafobético, Ele era tão quietinho, um idiota comentou, e tudo seria patético, se não fosse pateta! Tô! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri